A gente segue aqui com a nossa parceria com o Padocaria. É assunto bom demais para a gente falar, né? A gente fica morrendo de fome. É o concurso, se você não ouviu nos últimos dias, a gente falou aqui sobre esse concurso, que elege a melhor padaria de São Paulo e os destaques também de cada região da nossa cidade. Primeira fase de escolha já terminou, né? Com a participação, inclusive, dos nossos ouvintes. E dali saíram as melhores padarias por região. Aí tem uma segunda fase de votação que já começou e a premiação final sai no dia 24 de outubro, nesse mês ainda, e a gente vai, é claro, acompanhar de pertinho. Pelo menos assim desejamos, de pertinho, de pertinho. Pertinho, pertinho. Para provar, né? E do cheiro do pão, no caso. E o gosto também. Por favor, Juliana e a Maoca já têm feito isso antes da gente. E hoje a Ju está acompanhando uma caravana por padarias em regiões de São Paulo. Está zoando. Não é isso, Ju? Que maravilha, Juliana. Quem passou essa maravilha de pauta para você? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agradeço a chefia da Bandinhos FM por essa confiança. A minha comandinha aqui está recheada. Mas é isso, Sheila. Hoje a gente começa um tour, né? Nós que estamos na cobertura desse concurso que vai alejar a melhor padaria da cidade. E também, por região, a gente começa a visitar pelo centro da cidade. Eu estou em uma das cinco finalistas aqui nesse momento. Aqui é bem centrão mesmo. O nome da padaria é Cascatinha. E a gente está saboreando as principais iguarias da casa. Conversando muito também com os funcionários para entender como é que é a história. Onde tudo começou. Como é que eles estão se engajando também nesse concurso. Porque as padarias estão distribuindo flyers, né? Incentivando a cliente e ela para fazer essa votação. Quem nos acompanha na live agora pode conferir uma das padarias que eu visitei hoje pela manhã. Saindo daqui, vou para a região da Paulista também. Para continuar entendendo como é que estão as finalistas, né? Se preparando para esse grande dia, Sheila. No dia 24 de outubro. Então tem sido uma experiência muito legal. Vale só explicar que essa segunda fase é um pouquinho diferente. Ainda tem a votação online. Então o público pode participar. Mas para eleger a melhor padaria da cidade. E também a cinco por região. E também ao lado desse conjunto de votação online. Que o pessoal, a freguesia está participando. Um júri vai visitar as padarias, né? Mas sem se identificar. Chegando como cliente. Para também passar para os idealizadores desse concurso. O Miguel Ecafate. O Miguel Maia. Qual que é a variação da primeira até a quinta por região. Então é uma expectativa muito grande. Eu fiquei bastante emocionada. Sheila, Megal e Carla. Porque a gente vê que as pessoas têm realmente uma padoca do coração. Todo mundo que está nesse ramo. Geralmente está há muito tempo, né? Muitas famílias portuguesas, por exemplo. Aqui no Casca Tinha. Eram quatro sócios que geriam essa padaria. Então é muito legal a gente ver o amor que as pessoas têm por esse ambiente. Vou até pegar o meu celular na mão. Para a gente terminar o nosso ao vivo. E olha só. Tem muita gente que não começa o dia sem pedir um cafezinho, ó. Aí tem aquelas... Os famosos salgados por aqui. E aí, meu amigo. Tudo bem? O que o senhor pediu aí? Estamos ao vivo na Band News FM. Eu pedi um saída aqui, João. Um pão na chapa com um requerião na entrada ou na saída? Saída. Na saída. Na saída. Sei lá, Magalhães está te elogiando. Ela falou que ela não vive sem pão na chapa. Mas eu prefiro na entrada, viu, pessoal? Sei que é um pouco polêmico, né? Ó, pessoal. Aqui dá um tchauzinho. Todo mundo engajado. Olha essas frutas maravilhosas aqui, ó. De banana, de laranja. Mas é isso, gente. Eu sigo aqui no tour. Obrigada, viu, pela entrevista. Eu sigo aqui no tour das padarias. Hoje, na região central. E ao longo da semana, eu vou voltando aqui para falar um pouquinho mais. Como é que estão os bastidores do Padocaria para eleger a melhor padaria da cidade de São Paulo. Vocês perceberam como Juliana ia uma padoca? Ai, meu Deus. Só porque é rima. Ô, Ju. É uma oca também. É uma oca. É uma oca também. Ela fez um tour pela padaria e é impressionante como todas de São Paulo são muito parecidas, né? Tem o mesmo jeitão, né? Inclusive, mesmo jeitão. Balcão, a estufa ali de salgados. Aí tem aquela parte das frutas, a fórmica, exatamente. Aí tem aqueles banquinhos elevados. Aí, agora, as padarias estão sendo reformadas, né? Para dar uma repaginada. E todo mundo colocando pastilha. Vocês já perceberam? Nas paredes e tal. É clássico. É um clássico. E essa padoca aí, a cascatinha, fica na região da Santa Efigênia, né, Ju? No centro da cidade. É uma bem tradicional. Você deu uma sugestão para as padarias, para algumas padarias? Você sabe que eu estou sempre aqui como um consultor de padocas paulistanas, né? Especialista, né? Eu sei que algumas fazem isso, mas a maioria não faz. Mas, você tem que deixar a laranja no refrigerador. Você tem que deixar a laranja na geladeira. Para quando fizer o suco de laranja, na hora, ele já vem geladinho. Ah, você quer laranja descascada gelada? Isso aí é um... Não tem que colocar. É o colunista nosso que fala. Porque se você coloca o gelo, primeiro você tem que esperar um pouquinho para o gelo conseguir gelar o líquido. Segundo que... Que fica aguado. Fica aguado. Se você deixa a laranja no refrigerador, o suco vem maravilhoso geladinho. De nada. Ju? Obrigada, viu, Ju? De nada, de nada. Eu gosto do improviso aqui, ó. Estou em cima de um porta guardanapo falando com vocês aqui. Estou. Maravilhoso. Para poder me movimentar. Quem nunca, né? Vou comer um bolinho de bacalhau. Não, nunca, mas tá. Traz os olhos, Ju. Obrigada. Um beijo para você. Bom trabalho. Beijo. Até. E olha, a gente vai seguir acompanhando, né, Ju? Fazendo essa maratona aí, essa romaria, essa caravana pelas padarias de São Paulo. E a gente vai seguir acompanhando porque reta final, premiação, já avisei aqui, dia 24 de outubro, cobertura completa da Band News FM.